Oi gente, tô de volta, sou a Isabela. Então o Lucas me chamou hoje pra contar o meu relato, já que é Halloween e a nossa família é meio perturbada. E eu vou contar agora uma história real que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu sempre gostei dessas coisas sobrenatural, de terror, fantasmas, e os carambaquatos. E há um tempo atrás eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre tábua de Ouija, brincadeira do copo, do compasso. Acho que todo mundo já brincou, mas ficou com coisa não, né? E eu fiquei muito interessada nesse assunto. Eu comecei a pesquisar, via muito filmes, livros, essas coisas. E acabou acontecendo várias coisas comigo, até que eu descobri a projeção astral. Pra quem não sabe, a projeção astral é bem retratada no filme Sobrenatural 1 e 2, que não tem nada a ver com a série. A projeção astral é quando você consegue tirar sua alma do corpo, e ela consegue viajar para outros lugares, durante o sono. E foi aí que eu pesquisei como que fazia isso. E nesse livro eu vi que pra conseguir isso, você tem que tentar deitar, dormir, e afastar a sua mente para outros lugares. E eu fui tentar fazer. É, eu fui tentar, pra quê? É, as primeiras vezes eu não consegui nada, então eu acabei ficando muito puta da vida. E teve um dia que eu fui tentar fazer isso de novo, e tava tudo escuro, eu tava deitada no meu quarto. Na hora que eu abri meu olho, eu vi uma garota na minha frente. Eu fiquei apavorada, né? Ela era branca, ruiva, mas ela não tinha aspecto de menina, normal. Ela parecia mais uma figura de desenho, sabe? E é aí que eu fiquei mais assustada, ela tava em cima de mim. E ela tava andando em cima de mim. É sério. Que medo! Ela tava andando em cima de mim, e eu tava acompanhando, ela tava passando, sabe? Foi aí, ela foi pra dentro da parede e sumiu. Isso é verdade. E eu sabia que eu não tava sonhando, eu tava acordada. E na mesma hora eu chamei a mamãe, porque, né, eu acho que é normal de todo mundo chamar a mãe quando acontecem as coisas. Quando ela chegou, eu já tava transparente, né? E disse que eu consegui dormir, eu fui dormir no quarto dela com ela. E depois disso, nunca mais ouvi nada, graças a Deus, né? E hoje em dia, eu só ouço vozes me chamando, vultos. E eu ouço mais coisas na madrugada, sabe? Três horas da manhã é a pior hora pra mim, até as quatro horas. Sem falar que todo dia, às três horas da manhã, meu corpo da dor trava. Tipo, todo dia mesmo. Porque eu madrugo, né? Sempre no mesmo horário. E esses dias, meu celular tava carregando, sozinho, sem carregador conectado, às quatro e dez da manhã. Ficou durante... fazendo isso durante três dias, sem zoar. Eu tenho vídeo. É sério. Pra maioria, pode parecer coisa boba o corpo da dor travar no mesmo horário. Mas depois do que aconteceu comigo, eu acho que aí já tem coisa. Tem várias histórias sobre três horas da manhã, vários filmes de terror que falam sobre esse horário. que dizem que é a hora morta, onde os fantasmas, os demônios, têm mais poder sobre a terra, sobre os humanos. E dizem que as pessoas com tendência à depressão, essas coisas, ficam mais perturbadas durante esse horário por influência disso. E até hoje eu não esqueci o rosto daquela menina, eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar comendo gul pra sempre. Agora, se era alguma coisa da minha cabeça, espírito, demônio, cada um acha alguma coisa. Comente aí embaixo o que você acha que era. E comentem o seu relato também. Então, gente, é isso aí. E se algum dia você acordar três horas da manhã sentindo cheio de queimada, reza. Sério mesmo, reza. Tchau. Tchau.